Fala, fala, galerinha! E aí, é isso, pessoal! Eu sou Norberto e esse é mais um Elefante Literário e hoje a gente veio trazer aqui recomendações que a gente resolveu fazer um pro outro de livros que um leu e o outro não leu ainda não se sabe porquê. Nesse momento a gente percebeu o quê? Mais uma vez, a gente chegou à conclusão que a gente não tem muitos livros em comum. Norby tem um gosto literário muito diferente do meu, por incrível que pareça, né? Por isso que a diversidade está aí. O quê? O quê, aquelas? Mas, consegui encontrar dois livros da estante dele que eu já li e ele não leu. E tem um que eu vou recomendar e vale a recomendação pra todo mundo, né? Vamos ver o que vai dar. O primeiro livro que eu vou comentar aqui vai ser O Sonho é para Todos, que é o quê? É um clássico, meu amigo. E eu acho que Norberto deveria ler. O ritmo da história, ele não é muito agitado. É uma história que é muito bem contada e ele é muito bem contextualizado. Assim, eu acho que Norberto deveria gostar principalmente por causa disso, porque não é uma coisa, assim, exatamente que as pessoas amam de cara, né? Porque tem essa coisa mais arrastada, mas os personagens são muito cativantes. Então você acaba se envolvendo e é muito legal você reconhecer esse contexto geral da história. E é um clássico, né, gente? Pois eu vou começar aqui essa listinha com um livro bem leve, né? Bem light, tranquilo e nacional, que é o quê? Pictamundi. É, tem que falar. Da Glace Couto, né? Esse aqui é uma fantasia infantil juvenil dessa garota que, de repente, se vem envolvida no mistério que tem que entrar no mundo dos quadros. Tipo, ela entra dentro do quadro e dentro do quadro tem um mundo gigante onde ela vai, enfim, tentar salvar um amigo dela, né? Junto com o irmão desse amigo. É muito legal. Os personagens aqui também são muito bem construídos. Eles têm uma relação de amizade muito legal. Passam uma mensagem muito boa. A história é construída, sabe? Bem concisa, bem redondinha. Tem uma narrativa muito legal. e fui dar um livro pra ler assim, ó. Rapidinho. Eu acho que tu ia gostar. Não sei, é uma fantasia, né? Carol não gosta muito de fantasia. Mas é ótimo. Eu já comecei esse livro. Só que eu comecei uma maratona. E minhas maratonas, ultimamente, todas, né? Infelizmente, tem flopado. Nem falar de maratona aqui. Olha aqui. Tcharam! Minha Manada Silenciosa foi um dos poucos livros que Norby tem que eu li e não leio. Eu acho que é uma ótima leitura também. Ele vai contar a história desse menino que eu não vou lembrar o nome. De Stark. Que ele sofre bullying na escola e ele só nasceu com uma orelha. É por isso que o livro só tem uma orelha. Eu acho isso muito legal. Ele tem uma ligação muito forte com o irmão dele e em determinado momento o irmão dele, por causa de uma briga, se eu não me engano, alguma coisa assim, ele é obrigado a sair de casa. E o menino fica sem chão porque a ligação que eles têm é realmente muito forte. E ele vai atrás desse irmão dele e a história gira em torno disso. E é muito legal. Assim, não é uma história das felizes, né? Porque enfim, o menino sofre bullying e tal. Mas é uma história muito bem contada e que vale a pena ser conhecida. Se você se interessa pela história de algum desses livros, não esquece que aqui no box de descrição tem links por onde você pode comprar eles e vai estar ajudando o canal com uma pequena comissão. A gente tá fazendo as recomendações, mas as recomendações, né? São abertas a todo mundo. Minha próxima indicação é o livro A Cidade do Sol, do Khaled Hosseini, que é o mesmo autor do Caçador de Pipas. Ele vai contar a história de Miriam e Layla, eu acho que é esse o nome dela, uma mulher e uma menina que se encontram naquela época. Onde há uma questão muito grande de machismo e opressão. Então elas vão ter que lutar contra isso. Elas sofrem bastante. É um livro muito funcionante que vai mostrar também a força da relação que elas criam, né? E como elas lidam com a situação em que elas estão vivendo ali. É muito massa. Tem a vibe igual o Caçador de Pipas. Quem já leu sabe que você acaba o livro tipo querendo morrer porque o seu coração tá... Eu vou pegar aqui pra ele não saber onde eu tenho. O quê? Restos Humanos, de Elizabeth Haines. Eu já falei a ele que esse não é o meu livro preferido dela, mas é o livro que ele tem dela, então vale a pena começar por ele, se ele quiser. Mas eu vou contar a história de Annabelle, que é uma pessoa, assim, bem aleatória na vida. E ela encontra, um certo dia, um corpo em decomposição no prédio dela. Tem a composição, assim, avançada. E ao mesmo tempo, ela começa a pensar que ela é sozinha na vida, que ela não se acostuma a dar satisfações pra pessoas ou familiares. E ela começa a pensar, assim, se fosse eu. Meu que sofra nenhuma depressão aí no meio também. E aí a gente vai começando a entender. Se eu não me engano, a gente já sabe quem é ou quem é tipo vilão desde o início do livro. Interessante justamente por isso, porque tipo, sei lá, o Sorriso da Hiena... Vai descobrir as motivações. É, você meio que entra, assim, na cabeça, entendeu? Então tem muito... Uma coisa meio que interessante. Vai se desenvolvendo. É um thriller também, que acho que é marca dessa autora já. Minha última indicação também é o nacional, do qual eu já falei várias vezes aqui no canal. Vocês estão cansados, mas eu não estou. Aceitem aqueles... É Barbie Sopada de Sangue, Daniel Galera, que Carol enrola desde 2001. É aqueles... Pra ler. Gente, esse livro é muito bom. O protagonista aqui, ele vai atrás de uma história do avô dele, resumindo. Então ele se muda de cidade e lá vai começar meio que uma investigação pra descobrir o que aconteceu. Só que não é tipo um clima de policial, sabe como parece ser de investigação? Ele vai no âmago e ele começa a se fazer algumas questões sobre a própria vida dele. Tem uma questão toda reflexiva ao redor disso. Ele tem um desfecho que é... Ai, eu amo tanto esse livro. Sem falar na narrativa de Daniel Galera, né? Que é ótimo, é super envolvente. você lê o livro de cabo a rabo num dia. Esse aqui num dia não, porque é bem grande, mas tipo, uns dois. Tu gosta dele? Eu amo. Acho que o cara ia gostar. Tu tem que ler, pega, lê agora. Vou ler, vou ler. Agora, peraí, vou... Ok? Ok. E se não é inscrito ainda, não esquece de se inscrever e ficar ligado em tudo que tá acontecendo por aqui no Elefante do Terário. É isso aí. Valeu. Valeu. Eu tô aqui, ó. O tom lá em cima. Ok. Estourou tudo. Muito engraçado. Tá, nem nada. Tchau.